E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, eu tô passando nisso desse vídeo aqui pra avisar vocês que eu tô fazendo live todos os dias na StreamCraft, beleza? O link tá aqui na descrição, é o primeiro link que tá escrito ali ó, canal de lives, mano. Clica lá que você vai ser redirecionado para a StreamCraft, tá? Esses vídeos que estão saindo no YouTube, estão sendo gravados todos lá em live, beleza? Então só pra avisar vocês aí, eu vou avisar em todos os começos de vídeo pra vocês ficarem cientes que são vídeos gravados de live, beleza? Vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like e obrigado a todo mundo que tá chegando no canal e que tá se inscrevendo. Tamo junto, valeu. StreamCraft, live todos os dias e os vídeos estão sendo gravados lá. Valeu galera, é nóis. Ai meu Deus, mas Deus é bom demais, velho. Mas Deus é bom demais, galera. Fala aí. Porra, velho. Acabei de falar que era uma garrafinha. Puf, a gente acha uma garrafinha, mano. Oh, beleza, hein. Agora eu quero um scoop pra minha arma. Imagina, eu acho um scoop também. Aí é muita coincidência, né, velho? Uma lição de 12, beleza. Vambora, vambora. Vamos pra Zeleno lá, galera. Vamos ver o que a gente encontra por lá. Vamos ver o que a gente encontra por lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ali na... Tem uma casinha ali, velho. Eu vou dar uma olhada aqui em Zeleno, velho. Essa base militar aqui é bem movimentada. Apesar que esse servidor, ele é meio aleatório, essa parada, galera. Ah, mano, olha, quer ver que a... Mano, eu fico puto que essas armas vão pra lá, velho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar ela primeiro. Aí eu puxo essa. Olha lá, opa. Beleza. Estou no meio do campo aberto olhando a base, galera. Só eu mesmo, né? Aí eu aperto o 7 pra guardar essa. E aí eu puxo a minha AK. Senão lá buga tudo, velho. Agora eu guardo a AK. Puxo a minha MP5. E dou uma olhada lá. Porra, aqui tem uma visão boa, hein, velho. Mano, aqui tem uma visão muito boa, galera. Olha isso. Não dá pra ver a porta da delegacia. Parece que tá fechada. Ó, um zumbi lá na frente. Parece que tá... Não tem ninguém lá, velho. Agora, se vai ter naquelas casas ali, campeirando. Na Fire Station, eu já não sei. Ó, aberto lá, ó. Tá aberto aqui. Tá aberto lá. Caraca, hein, velho. Caraca, passou o player aqui, velho. Duro é saber se esse cara tá aí, velho. Ó, zumbi lá, beleza. De boa. Vai pela frente mesmo, velho Caraca, tem zumbi pra peste aqui, velho Tem zumbi pra peste aqui, velho Valeu aí, Jonathan, brigadão aí, velho Bom dia, Jonathan, como é que você tá? Tranquilão, Jonathan Esse player passou agora, galera, aqui, porque não tem nada aqui, velho AK, AK que é mato aqui, né, velho Tirar esse vencedor improvisado Ele vai improvisado que você achar uma mozinha, velho Ele vai improvisado que você achar uma mozinha, velho Queria achar uma faca aqui, velho Opa, tem alguém matando zumbi Tem alguém matando zumbi aqui, ó Tem alguém matando zumbi aqui, galera Ah, tem alguém vindo aqui Escuta aí Escutaram? O cara matando zumbi aqui na minha esquerda E aí, Vani, bom dia Eu vou ficar quietinho, mano Só esperar esse cara colar aqui Mano, eu escutei Um cara matando zumbi aqui atrás, velho Opa, delegacia, velho Ó, isso aqui não spawna aqui, tá vendo? Então tem player aí, velho Boa, pegar um pente pra essa minha arma Se o pente não tiver bugado Ah, bugado, como sempre Pelo que eu escutei um cara matando zumbi aqui, velho Escutou um cara matando zumbi, velho Escutou um cara matando zumbi, velho Escutou um cara matando zumbi, velho Ah, velho Tá manda a mãe, velho Ele tá sozinho Caraca, fecha, 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 fecha O vagabundo tá sozinho, eu acho Falei pra você que eu escutei o cara, velho Escutei o maluco, velho Que susto, zumbis, gramado Caraca, zumbi vagabundo Oh, mano, uma faca, eu preciso de uma faca, valeu, velho Caraca, tem pente, hein, velho Olha só a bandagem Comido eu nem quero, mano Que arma que você tava? O cara tava com uma fal, galera Olha o cara, tá cheio dos pente, mano Ah, agora eu vou ficar gordão, vou comer tudo isso aqui Tá, eu tenho que liberar mais espaço Mano, essa, essa pente de vés Deixa eu ver se eu posso liberar aqui, galera Minchester Vagabundo Vagabundo Caraca, a FAO é nervosa, né, velho Que munição que a FAO usa, galera Te escutei, seu vagabundo Te escutei, você acha que não, é? Pente que a FAO usa, galera Que munição, né? Que munição, né? Pente 556, não Eu não sei que munição que ela usa Quase me matou de susto, vagabundo, galera 79 Também não, velho Qual que é a munição que a FAO usa? Você viu o cara carregando um sapatão, velho Um tênis? Esse é sapatão, hein? Esse é sapatão, mano O cara carregando um sapatão Quero saber que munição que você vai pagar a FAO usa, velho 45, não Ué, que munição que a FAO usa? Será que é 76254? Onde foi para a munição dela, velho? 39 Ué Ah, acho que é 76255 também não, velho Caralho, velho Que munição que essa arma usa, galera 762, tá Mas 762, o que é 54? 762, 39 Não é não, velho Ei, velho, deixa eu te guardar Olá, mano Olá, mano Olá, mano Sim, o que é? Tá com um amiguinho, hein? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ou você está fazendo? 3 Olha dentro, cara Caraca, velho Não dizem que munição quer porque a FAO usa não, galera Bré! Get out, motherfucker man! Get out, motherfucker man! Come on, man! Eu quero ser amizade. Come on, man! Ele é amizade? O que você está fazendo? É amizade. Vem aqui. Eu não tenho ninguém. Ok, vem aqui. Eu apenas tenho amizade. Abre a porta. Sim. Ok. Eu sei que você deve ser amigo, né? Seu vagabundo. Seu vagabundo. Nem peguei a FAO dele, não, galera. Nem sei qual que é a munição da FAO, mano. Que bosta. Não consegui achar, não. Aí chegou esse gringo aqui, filha da mãe. Tá armado. Mano. Vamos fazer de conta que eu desloguei, mano. Vamos ficar quietinho, velho. Se eu conseguisse pegar ele pela janela. Às vezes ele está até mirando na janela ali, tá ligado? Fica quietinho, fica quietinho, ó. Ele abriu. Agora é hora de se concentrar, mano. E focar no game. Vamos lá, Jebala. Vamos matar esse cara. Ele podia achar que o zumbi é um player. Ele está ali na direita, galera. Daqui ele não tem visão de onde eu estou. Vou ficar quietinho, mano. Não posso mexer. Vai, seu vagabundo. Entra aqui, por favor, mano. Entra, vai. Entra igual um Zé Ruelão, vai. Nessas horas é foda manter a calma, galera. É muito tenso, mano. Só quem joga a DayZ tá ligado. A mão começa a suar. O cara começa a ficar tenso pra caramba, velho. Eu não sei se só são um ou dois, velho. Se for dois entrar ruxando, às vezes eles me matam. Eu tenho mais um pente ainda, então eu posso descarregar isso aqui e recarregar depois. Ou puxar a AK-74. Ela é mais fraca, mas vai me ajudar. Olha, ele vai entrar, ele vai entrar. Ele tá ali, ó. Entra vagabundo. Errei tudo, velho. Caraca, velho. Vagabundo, mano. Vai, seu otário. Ele tá se fudendo com o zumbi, velho. Caraca, tem um pouco de munição pra minha arma. Então... Gabundo. Velho, esse cara é tonto, velho. Ai, morreu os dois, mano. Caraca, que filme do animal, velho. Eu devia ter esperado, né, galera? Mas a ansiedade bateu firme, velho. Eu não consegui esperar, mano. Eu sou meio ansioso com essas paradas, mano. E isso aí me deixa tenso. Mas pelo menos eu levei os dois, né, velho? E aí E aí